E aí a gente tem também, agora, um último assunto, que a gente vai dar uma pincelada, que é no paralelismo de instruções. O que é o paralelismo de instruções? Então, uma maneira de aumentar o paralelismo, para aumentar o desempenho do nosso processador, é aumentar o comprimento do pipeline. Mas aumentar o comprimento do pipeline tem outros problemas que a gente já viu. Por exemplo, quando a gente erra a predição do branch, a gente tem que basear, isso gasta bastante tempo e tal. Então, isso é até feito, mas tem um certo limite no comprimento do pipeline. E alguns processadores foram para outro caminho. Eles foram para outro caminho de tentar fazer o seguinte. Como é que eu faço, em vez de só aumentar o comprimento do pipeline, como é que eu faço para executar mais de uma instrução no mesmo estágio do pipeline? Porque a gente já tinha várias instruções rodando no pipeline do processador ao mesmo tempo. Várias instruções em cada um dos estágios. Mas, uma instrução apenas em cada estágio, né? Então, o que o pessoal pensou foi, o que eu preciso fazer para que duas instruções estejam no mesmo estágio ao mesmo tempo? Então, o que o pessoal fez? Bom, já que se eu tiver duas instruções no mesmo estágio do pipeline, eu tenho conflito para uso dos recursos de hardware, vamos duplicar esses recursos de hardware. Então, eles incluem hardware adicional para evitar esse tipo de coisa. Então, usando aquela analogia que a gente estava conversando na aula passada, de usar máquinas de lavar, máquinas de secar e tudo mais, a analogia aqui é a gente ter duas máquinas de lavar, por exemplo. Isso significa que a gente pode ter duas levas de roupa sendo executadas, né? Sendo lavadas ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem que duplicar o resto das coisas para que tudo isso faça sentido, né? Então, a gente tem que duplicar o número de máquinas de lavar, mas também tem que duplicar o número de máquinas de secar, o número de pessoas que estão lavando e passando a roupa, né? E o número de pessoas que estão guardando a roupa no armário para que tudo isso faça sentido, né? O nome geral que se dá essa técnica é Multiple Issue, né? Então, é uma emissão múltipla de instruções por ciclo de clock do processador, né? Falando um pouquinho de Multiple Issue. A gente tem, então, no Multiple Issue, a gente vai ter o que são chamados de Issue Slots, né? Então, para cada uma das posições na qual as instruções podem ser selecionadas para se executar um novo ciclo. O que isso quer dizer? O processador, ele vai pegar as próximas instruções e vai tentar colocá-las, né? Todas no mesmo ciclo, para dentro do Pipeline. Quantas instruções para dentro do Pipeline esse processador consegue colocar? Duas? Três? Quatro? Então, o número que esse processador consegue colocar de instruções para dentro do Pipeline por ciclo de clock é o número de slots que estão disponíveis, né? Para aquele processador. E a gente tem também um outro conceito que é o Issue Packet, que é o pacote das instruções que vão ser emitidas naquele momento, que é o conjunto de instruções que vai ser selecionado para execução em um único ciclo. Então, isso é um Issue Packet, tem vários slots, e contém instruções, cada um é um slot que vai ser executado todas no único ciclo, né? E aí, de novo, a gente tem duas alternativas que são exploradas para fazer a Multiple Issue nos processadores. A primeira é o Multiple Issue estático, né? Então, as decisões de quais instruções vão ser executadas ao mesmo tempo é definida em tempo de compilação. O compilador vai olhar que instruções podem ser executadas ao mesmo tempo e decidir quem vai ser colocado em cada package. Tem algumas arquiteturas, as VL e W, né? Very Long Instruction World, que as diversas instruções independentes, elas são colocadas todas como se fosse uma instrução gigante, né? Então, imagina que o MIPS tem, por exemplo, uma instrução de 64 bits, né? Como se fosse uma instrução de 64 bits, e essa instrução, ela vai ter dois upcodes, né? Então, a gente teria uma emissão de duas instruções num único ciclo, né? E também temos o dinâmico, né? Então, as decisões de quais instruções vão ser executadas é feita pelo processador em tempo de execução e não pelo compilador. Bom, a verdade é que o compilador já dá uma ajuda ao processador, né? Ele já dá uma organizada nas coisas, mas ele faz todo esse trabalho de maneira dinâmica ali, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais de escalonamento estático de instruções. Então, o compilador é o responsável por remover todos, ou quase todos, né? Os hazards, né? Quase todos, porque tem alguns que não dá para remover. A gente vai comentar deles daqui a pouquinho, né? E para fazer isso, o que ele faz? Ele faz aquilo que a gente já tinha conversado na aula passada. Ele reordena as instruções, né? Ele tem que verificar se não tem nenhuma dependência de instruções dentro de um pacote, né? Pode ser que haja dependência de instruções entre pacotes, né? Mas aí isso depende da ISA, né? Então, é uma coisa que depende muito. E aí, no caso de a gente não puder colocar mais instruções no pacote, o que o compilador faz é colocar uma instrução NOP, né? NOOP, NOOPERATION, né? Uma instrução que não faz nada dentro daquele pacote só para encher aquele espaço, né? Então, vamos pensar no MIPS com dual issue estático, né? Então, a gente vai ter, antes de mostrar as instruções, deixa eu mostrar um pouco aqui a figura, né? De como que isso vai funcionar. Então, a gente tem as instruções que vêm aqui. Como a gente quer agora fazer o issue de duas instruções ao mesmo tempo, a gente precisa ter leitura de duas instruções aqui da memória. De uma vez só isso tem que ser passado para o nosso registrador de pipeline. Então, lembra, agora o nosso registrador de pipeline aqui, ele vai precisar ter mais 32 bits pelo menos, né? Para guardar essa instrução que está sendo lida aqui. E a gente sai duplicando tudo, né? Então, por exemplo, a extensão do sinal aqui para o imediato vai precisar ser duplicada, né? As portas de leitura de cada registrador também tem que ser duplicada, porque uma instrução pode estar lendo dois registradores a outra instrução pode estar lendo outros dois registradores, né? O registrador de escrita precisa ser duplicado. A LU precisa ser duplicada, né? Então, a gente vai duplicando todas as estruturas que a gente vai ter que usar ao mesmo tempo, né? Essa proposta do MIPS com dual issue estático, né? Ela não permite que duas instruções de memória sejam feitas no mesmo pacote ou duas instruções aritméticas sejam feitas no mesmo pacote. Por quê? Porque ele não tem o hardware suficiente para isso, né? Ele só duplicou a LU aqui, no caso, para a sação de memória, né? Mas ele não duplicou o hardware suficiente para fazer qualquer tipo de instrução ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, nessa brincadeira, desse seguinte jeito, né? Tem uma instrução de LU ou branch, né? Então, ela está nesse estágio, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma instrução que faz load ou store, que está no pipeline, e os estágios que ela está trabalhando são exatamente os mesmos, né? Ao mesmo tempo, no mesmo ciclo, né? A gente passa para o próximo pacote, porque a gente tem as próximas instruções, LU ou branch e é uma load store. Novamente, aqui, próximo pacote, ali é o branch, load store, né? Então, olha só o que está acontecendo. A gente levou aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Então, do início ao fim, a gente levou oito ciclos para executar, né? E se a gente estivesse usando só o pipeline que a gente estava usando antes, né? Que tinha só uma instrução sendo feita o issue por vez, a gente gastaria aqui um ciclo a mais, dois, três, quatro ciclo a mais, né? Porque a gente ia ter que deslocar todo mundo aqui de um, né? Pelo menos de um, tá? Então, tem algumas outras coisas que a gente tem que tomar cuidado no MIPS, né? A gente tem o problema de hazards, né? Com o dual issue. Quando a gente fez a single issue, fazer forwarding, né? Resolver alguns problemas. Mas a gente não pode agora mais usar o resultado da LU e o load store no mesmo pacote. Por quê? Porque as instruções, elas estão rodando ao mesmo tempo, né? Então, esse add aqui, que está usando S0, né? E S1 e somando em T0. E a gente tem o load logo em seguida, né? Que está usando T0. Não dá mais para fazer isso. Porque o resultado do load, né? Ele vai ficar pronto tarde demais para ser usado por esse add. Então, a gente precisa quebrar essas instruções em dois pacotes. Essencialmente, o que a gente está fazendo quando está quebrando as instruções em dois pacotes é botar uma bolha no pipeline, né? Então, nem com fordem isso resolve. Então, a gente vai ter que fazer uma brincadeira de reorganizar as instruções para que consiga fazer isso sem colocar bolhas, né? A gente tem o load use hazard ainda, né? Ainda tem uma latência de usar para um ciclo, mas que passa uma espera de duas instruções. Por que são duas instruções? Porque antes a gente conseguia colocar uma instrução só e ler na próxima, né? Mas agora a gente tem que esperar um ciclo, que são duas instruções, basicamente, né? A gente vai ver um exemplo no próximo slide, né? E finalmente é necessário um mecanismo de escalonamento mais agressivo por parte do compilador, né? E a gente vai ver isso por quê agora, né? Então, vamos fazer um exemplo de escalonamento. A gente tem esse cara aqui que é um laço, né? Esse laço ele pega e lê um elemento de uma array, a posição 0, né? Do que está sendo apontado por S1 e guarda em T0. Em seguida, ele pega o valor de T0, né? Soma o valor aqui de T2 e coloca o valor no T0. Então, soma T0 com S2. Depois ele guarda o valor de T0 no S1, né? Que ele tem guardado aqui. E finalmente, ele soma 1 no S1, que é o ponteiro que está apontando para a nossa array. E depois ele faz um branch. Se o S1 estiver batido em 0, o S1 é o nosso índice, né? Se o S1 estiver batido em 0, aí ele para, se não, ele volta e fica girando aqui, girando, girando nesse laço. O que esse cara faz? Ele pega e varre uma array, né? E vai somando o valor de S2 a cada um dos elementos dessa array. Como é que a gente pode otimizar isso? Usando uma versão com multiple issue, né? O que a gente acabou de fazer. Bom, o primeiro laço aqui, ele carrega o valor do T0. Não tem nada antes, então está aqui. Fizemos aqui o carregamento. Em seguida, o que ele já vai fazer aqui é somar menos 4 no valor de S1, que é o valor do nosso ponteiro. Por que ele faz isso? Porque a gente vai conseguir aproveitar o valor aqui, usando o imediato logo em seguida. Vamos seguir e isso vai ficar um pouquinho mais claro. Ele pega e soma o valor de T0 a S2 e coloca em T0. Em seguida, né? Agora ele vai fazer um branch. Mas o valor do branch aqui, ele já tem o valor de S1. Está pronto, porque ele já calculou aqui. Então, não tem problema nenhum ele já fazer o branch aqui. Não precisa de nenhum stall aqui no pipeline. Em seguida, ele vai fazer a gravação do valor que a gente calculou no passo anterior do T0 na posição S1 mais 4. Por que mais 4? Porque a gente já tinha subtraído o 4 aqui, né? Então, ele simplesmente soma 4 aqui. E esse 4 aqui, ele é calculado junto com o endereço, né? Então, a gente não paga nada para fazer isso. Então, organizando as coisas desse jeito, a gente economizou quantos ciclos de clock? Bom, o original gastava 1, né? 1, 2, 3, 4 ciclos de clock. Esse cara aqui gastou 1, 2, 3, 4 ciclos de clock. Então, a gente está aqui no IPC de 5 ciclos para 4, 1,25. Então, a gente está com instruções por ciclo 1,25. O ideal seriam 2, né? A gente conseguiria 2 se a gente conseguisse encher tudo aqui, né? Todos os slots de cada package. Mas, quando a gente não tem como fazer isso nesse caso, desse jeito, né? A gente está em 1,25. Então, a gente já acelerou 25% a execução do nosso código. Bom, tem um outro truque para a gente conseguir ganhar desempenho e aproveitar esses múltiplos slots para o package, né? Que é esse múltiplo issue do MIPS. Não só no MIPS, né? Mas, no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o MIPS. Que é desenrolar um laço. É um outro truque, uma outra técnica, né? Em inglês, chama loop unrolling, né? Qual que é a ideia desse truque, dessa técnica? A gente vai pegar o laço. E a gente sabe que, às vezes, o laço vai varrer um vetor ou um array de uma maneira homogênea, né? Do início ao fim. E a gente também sabe que esse vetor, às vezes, essa array, ela tem um número de elementos que permite, por exemplo, que a gente faça o corpo que está contido dentro do laço várias vezes, né? Então, imagina assim, você tem um laço que vai somar uma variável A, né? Vai somar um, uma variável A e ele vai rodar dez vezes. Isso é equivalente a gente escrever A mais um, A mais um, A mais um, dez vezes seguidas. Desenrolar um laço nada mais é do que isso, né? Só é necessário tomar um pouquinho de cuidado para que a gente desenrole o laço e continue a fazer sentido o programa original, né? Normalmente, os copiladores já fazem isso para a gente. Eles já desenrolam o laço para a gente, né? E a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado porque não podemos simplesmente ficar repetindo o código que está dentro do corpo do laço um atrás do outro, porque senão a gente vai começar a passar por cima de resultados. Então, a gente tem que usar nomes de registradores diferentes, né? Eu já volto nesse slide, mas antes eu quero mostrar como é que fica aquele laço que a gente estava trabalhando com o looping rolling aqui, né? Olha só. Então, a primeira coisa que eu já faço aqui é carregar o valor, né? Para P0, né? O valor de S1, né? O S1 é lembrando, né? Aquele cara que está fazendo o papel do nosso índice, né? O nosso contador, do nosso laço, né? E a outra coisa que eu já faço logo de cara aqui é somar menos dezesseis na variável no nosso registrador S1, né? Que é o cara que é o mesmo cara do laço, né? O cara que está trabalhando. Por que eu não posso fazer esses dois ao mesmo tempo? Lembrem-se, esses dois estão no mesmo estágio do pipeline ao mesmo tempo, essas duas instruções, né? Então, o valor que o load vai ler é, na verdade, o valor antes da alteração do add, né? Então, não temos aqui um problema de concorrência entre um e outro, né? Bom, depois, em seguida, eu faço o load do valor do S1 deslocado de doze, que é a posição T1, depois deslocado de oito, depois deslocado de quatro. O que está acontecendo aqui? Bom, eu já somei menos dezesseis, né? Então, para pegar o segundo elemento, eu tenho que somar doze, né? Que é menos dezesseis mais doze, dá menos quatro, né? Que é o deslocamento para pegar o segundo elemento. Mesma coisa para o oito, terceiro elemento, e o quatro, quarto elemento. Só que, só pelo fato de eu ter feito essa soma, esse add e esse load no mesmo, na mesma instrução, ela já me possibilita usar o resultado deste load aqui, né? Então, eu pulo esse cara aqui, isso aqui vai estar preenchido com um nope, né? Ou seja, não vai fazer nada, mas daqui para cá, eu já posso usar. Esse segundo load, eu já vou poder usar aqui também. Esse terceiro load, eu já vou poder usar aqui. E, finalmente, esse quarto load, eu posso usar aqui, né? Então, eu consegui só colocar o nope, né? Então, se eu estivesse em um pipeline normal, single issue, eu teria já executado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove instruções, né? Só que eu só estou, ainda estou no sexto ciclo, né? Estou no sexto ciclo e eu já rodei aqui nove instruções, né? Nada mal, né? Mas isso continua, né? Porque agora, esse add, ele já está pronto para ser guardado, né? Então, o valor aqui desse T0 já pode ser feito o store aqui, juntamente com o terceiro add, né? Esse cara pode ser feito aqui. Esse cara pode ser feito aqui, né? Opa, eu pulei um, né? Deixa eu voltar aqui. Então, top. Esse cara vai ser feito aqui, né? E esse cara pode ser feito aqui. De novo, eu tenho um nope aqui, né? Porque aqui eu não tenho mais nenhuma instrução que eu posso fazer, né? Não posso encaixar nada aqui. Aqui, ó, também é um nope. E aí, finalmente, aqui na última linha, né? No ciclo 8, eu faço o branch na tickle e o próprio store do T3, né? E aí, o resultado final é que agora a gente gastou oito ciclos no total, né? Mas o original que a gente teria gasto seriam quantos ciclos? Bom, seriam esses oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, né? Porque seria um ciclo por instrução, basicamente, né? Eu estaria emitindo uma instrução por ciclo. Uma instrução entraria no pipeline por ciclo. E não é o que está acontecendo aqui. Aqui, com oito ciclos, eu consegui fazer o issue de todas, né? Então, se eu for calcular o número de médio, né? De ciclos por instrução, desculpa, instrução por ciclo, eu estou falando agora em 1,75. O ideal seria um dois, né? Como que eu conseguiria dois? Eu conseguiria dois se não tivesse esses nopes, né? Como eu sou obrigado a colocar esses nopes por conta de dependências aqui, para evitar os hazards, né? Eu ainda estou aqui batendo em 1,75. Mas já está bem melhor, né? Já estamos mais próximos de dois. Bem mais próximos de dois do que a gente estava antes, né? Antes a gente estava em 1,25 no exemplo anterior. Então, voltando à slide anterior, né? Essa ideia de desenrolar laço, por que eu estou desenrolando laço? Simplesmente porque aqui eu estou pegando o que estava dentro do laço, que era simplesmente essa linha, né? Essa linha aqui. E, finalmente, né? O store, né? Que está todo mundo desse lado aqui. O load store, que está todo mundo desse lado. Então, vou pegar só o do T0, né? Eu tinha esse load aqui e esse store aqui. Eu peguei esses códigos aqui e repliquei, né? Repliquei eles aqui quatro vezes, né? O add u. Na verdade, o add u não é replicado, é uma vez só, né? Porque eu já estou pulando 16, em vez de pular quatro vezes, né? Então, é como se eu tivesse feito quatro vezes, mas com uma instrução só. Então, eu repliquei o add u quatro vezes, repliquei o load quatro vezes e repliquei o store aqui também quatro vezes, né? É daí que vem a história de desenrolar o laço. Ao invés de fazer um laço, eu repito o código tantas vezes que eu fizer, né? E com isso, a gente conseguiu expor mais paralelismo, né? Do nosso código. Fazer o desenrolamento de laços na mão, às vezes, é necessário, mas via de regra, você pode deixar isso a carga do compilador. O compilador se vira para fazer isso para você, né? E aí, a gente também fez um outro truque aqui, quando a gente foi fazer o nosso desenrolar o nosso laço, que foi usar registradores diferentes. T0, T1, T2 e T3, né? Por que a gente fez isso? Se a gente fizesse usando todos como T0, que seria a replicação, né? Ela desenrolar o laço de uma maneira inocente, né? Porque o nosso laço era só com T0 que ele trabalhava, né? O add u era só com T0 que ele trabalhava. O load store também, né? Se a gente fosse fazer dessa maneira inocente, a gente não ia conseguir fazer isso desse jeito tão bem encaixadinho. A gente ia ficar do jeito que a gente estava antes. Mas pelo fato de a gente ter usado mais registradores para fazer o mesmo trabalho, isso permitiu que a gente ganhasse mais paralelismo, né? Essa técnica de usar alguns registradores a mais para ganhar mais paralelismo é chamada de register renaming, né? E com isso a gente consegue evitar antidependências, né? Loop care antidependencies em inglês. O que significa isso? Significa que se a gente olhar, a impressão que dá, né? Que a gente está fazendo um load, um store seguido de um load em T0, parece que há uma dependência entre esse store desse T0 e esse load desse T0, mas não tem. Não tem, justamente porque o offset desse cara aqui é diferente do offset desse cara aqui, né? Então, a gente não tem essa dependência efetivamente. Então, é por isso que é chamado de antidependência, né? Ou, é um outro nome que se dá, é dependência de nome, né? Porque é só o nome que está dependendo. Os dados, efetivamente, não dependem um do outro, tá? Então, aqui, com essa brincadeira, a gente consegue já ganhar mais desempenho, ganhar mais paralelismo. Desenrolando o laço, para conseguir desenrolar o laço, a gente faz o renome, a gente renomeia alguns registradores, na verdade, registradores auxiliares a mais, né? E repete cada uma das instruções, no nosso caso aqui, quatro vezes. É importante que nosso laço, ele fosse rodar pelo menos quatro vezes, né? Porque se ele fosse rodar algo que não fosse um múltiplo de quatro, essa maneira de desenrolar o laço não ia funcionar muito bem, né? A gente tem que fazer isso com cuidado, mas, normalmente, como eu já falei, o compilador cuida disso para a gente, tá? Bom, a gente tem também um outro tipo de processador, que são processadores superescalares. Processadores superescalares, eles são processadores que têm multiple issue, e esse multiple issue é dinâmico, né? O que quer dizer multiple issue dinâmico? Quer dizer que o próprio processador decide quais instruções ele vai executar, né? Então, ele pega o package de instruções, e ele decide quais instruções vai colocar em cada um dos slots desse package de maneira dinâmica, durante a execução, né? Em tempo de execução, ele faz isso, tá? Então, o processador faz isso, ele tem que levar em conta hardsets estruturais, hardsets de dados, e isso diminui bastante a pressão no escalonamento, que é feita pelo... que é feito... que recai sobre o compilador, né? Apesar do compilador ainda conseguir fazer otimizações bem úteis, né? A semântica do código garantido pela CPU. Então, mesmo que o compilador gere uma ordem de instruções que não é lá a melhor ordem, isso funciona porque a CPU garante que as coisas vão ser feitas de uma maneira que faça sentido, né? Algumas CPUs, elas executam essas instruções, como ele vai pegando as instruções, né? Pra encher os slots de cada package, eles vão rodar as instruções fora de ordem. Só que se elas rodarem as instruções fora de ordem, o resultado, né? O que a gente acaba vendo como resultado no final, pode ser fora de ordem, né? Então, existe um mecanismo dentro das CPUs modernas, que chama Reorder Buffer, que faz o resultado das operações, o resultado das instruções aparecerem em ordem. Apesar de... Então, ela dá ilusão pro usuário, né? Que as coisas estão acontecendo em ordem, apesar da execução estar sendo fora de ordem, né? Bom, se é tão complicado assim, né? Por que a gente vai usar escalonamento dinâmico? Se o compilador pode resolver isso em tempo de compilação? O fato é o seguinte, né? Alguns stalls, eles não podem ser determinados em tempo de compilação. Por exemplo, quando a gente vai fazer a acessão memória, ela tá na cache, né? Isso causa um stall e a gente não consegue determinar isso em tempo de compilação, né? Outra coisa, a gente não consegue fazer um escalonamento legal, em caso de branches, não em tempo de compilação, né? E, além de tudo, isso tudo depende da ISA. Então, existem, por exemplo, ISAs semelhantes, por exemplo, o x86 da Intel, que tem um comprimento de pipeline diferentes, a janela de instruções que ele olha para colocar num history package é diferente, né? Então, tudo isso varia de processador para processador. Quando você baixa uma executada da internet, ele tá compilado para um processador específico, né? Então, a ideia, então, é que o escalonamento dinâmico feito para o processador, ele tira essa pressão do compilador, né? E também o compilador pode gerar um código que vai ter uma execução eficiente, mesmo num processador que tem umas características ali de hardware um pouquinho diferentes, mas que segue a mesma ISA, né? Bom, multiple issue funciona na prática? Funciona. Funciona, acelera bastante a execução, mas não tanto quanto a gente gostaria, né? Por quê? Porque programas reais têm dependências de dados mais complicadas, e isso limita o nível de paralelismo que consegue ser explorado pelas instruções, né? Tem algumas coisas difíceis de eliminar, por exemplo, pointer aliasing, que é quando você tem ponteiros diferentes que apontam o mesmo valor, né? Tem alguns paralelismos que são difíceis de expor, porque a gente precisa olhar um conjunto de instruções bem longo para poder determinar, né, uma reordinação, né? E às vezes o processador não é capaz de, o processador ou o compilador não é capaz de enxergar, né, essa janela tão grande. E também, quando há atrasos no acesso à memória, né? Então, por exemplo, a memória pode não ter capacidade de manter o pipeline cheio, ela não consegue dar conta de tantas instruções que estão sendo demandadas, ou dados que estão sendo demandados pelo processador, né? Nesse caso, o processador não tem o que fazer, ele tem que ficar parado esperando até que a memória responda, né, o que foi pedido, né? E, finalmente, a especulação, a execução especulativa, pode ajudar muito se ela for bem feita, né? Então, a gente tem alguns tipos de especulação, por exemplo, o branch predictors é um tipo de especulação. Outro tipo é a gente fazer uma especulação no valor que vai ser lido da memória. A gente chuta, por exemplo, que o valor que vai ser lido é zero, por exemplo. E aí a gente simplesmente especula naquele, que vai ser zero, vai rodando tudo, a hora que chegar o valor, se não for zero, puxa, perdi o trabalho, refaço tudo. Ah, eu acertei, legal, já consegui adiantar o trabalho, né? Bom, tudo isso, especulação, multiple issue, pipeline, isso tem um custo, né, na complexidade do hardware e um custo também na complexidade, no consumo de energia, né? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns processadores de verdade, né, como é que isso se reflete. A gente tem aqui, por exemplo, o Intel 486, né, que foi lançado lá em 1989, ele rodava 25 MHz, tinha cinco estágios no pipeline, a largura, né, ele só emitia uma instrução por vez, né, não rodava as coisas fora de ordem, eram só com um corpo chip e gastava ali 5 watts. Aí depois, em 93, surgiu o Pentium, né, 66 MHz e tal, tinha cinco estágios no pipeline, ele era um processador que emitia 12 instruções por ciclo, né, não rodava fora de ordem, tinha um corpo chip e gastava 10 watts. Aí depois a gente foi para o Pentium Pro, 97, 200 MHz, esse cara já tem o dobro de estágio do pipeline, né, ele tem ali três instruções que são emitidas por vez, né, no máximo, ele roda as coisas fora de ordem, então ele tem ali um escalonamento dinâmico, né, das instruções, um corpo chip e gastava 29 watts. Aí a gente foi para 2001, né, em 2001 apareceu o Pentium 4, né, 2 GHz, ele tinha 22 estágios no pipeline, três instruções no issue, rodava as coisas fora de ordem, e um corpo chip e já gastava 75 watts. A gente pula para o Pentium 4 por Scott, né, esse cara tinha 3.6 GHz, 31 estágios no pipeline, né, um absurdo o número de estágios no pipeline desse processador. Ele conseguia executar até três instruções, né, três issues por ciclo, era fora de ordem também, né, e um corpo chip gastava 100 watts, né, um absurdo, né, se a gente for pensar a quantidade de energia que você não gasta. E a gente pulou em 2006 para a arquitetura core da Intel, né, e aí a gente diminuiu de volta, né, de 31 estágios, pulou para 14, né, e aumentou para 4 o número de instruções que podem ser emitidas por ciclo, né. Continua rodando fora de ordem, dois cores por chip, 75 watts de consumo, né. E aí depois veio o i5, né, que é bem parecido, né, 3.3 GHz, 14 estágios, gastava 87 watts, um pouquinho mais do que o core, e o i5 Ivy Bridge, né, que diminuiu um pouco o consumo de energia, né, e mudou, basicamente, o número de cores por chip, né, eles passam a ser 8 cores por chip, tá. Então, assim, a complexidade desses escalonamentos, especulação e o comprimento pipeline complicam muito, né, o projeto de um hardware como processador desses modernos, né. Independente da aplicação, se a gente tiver mais núcleos mais simples, isso pode ser mais vantajoso do que um núcleo mais complicado, né. Vamos dar uma olhadinha em dois processadores de verdade, né, o ARM A8 e o Intel Core i7, pra ter uma olhada, comparação, né, de como eles funcionam. Então, o ARM, aqui o Cortex A8, ele gasta 2 watts, enquanto o i7 aqui gasta 130 watts, né, então a diferença é bem grande, né. O ARM funciona 1 GHz, o Intel a 2.6 GHz, o ARM tem 1 Core, o Intel 4, o ARM não tem uma unidade ponto-flutuante, enquanto o Intel tem, né, o multiple ish é dinâmico nos dois casos, né, então o máximo número de instruções por ciclo de clock, no caso do ARM, são duas, no caso do Intel, são quatro, ambos tem 14 estágios no pipeline, né, por outro lado, o ARM, ele roda as instruções em ordem, e o Intel é fora de ordem, com especulação. O Brake Predictor é de dois níveis, os dois casos, né, e aqui tem o tamanho das caches, né, 32K, 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 o segundo nível é de 128K a 1MB, e esse cara é de 256K, e o terceiro nível de 2K a 8MB, tá? Então, na aula de hoje é isso, então a gente acabou de ver pipeline, a gente também deu uma olhada em Brake Predictors, depois em paralelismo em nível de instruções, né, e finalmente, a gente deu aqui uma comparada entre os processadores mais comuns, né, que são o ARM e o Intel. Tá legal? Então, a aula de hoje é isso, obrigado, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.